Dilatação linear, que cantando fica fácil aprender a calcular Hoje em aula é maneira, dilatação linear Que cantando fica fácil aprender a calcular O teta já variou, a barra vai esquentar O alvo é coeficiente, dilatação linear Variou, 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 variou E quando a minha barra aumentar É L vezes A para se tapetar